Eu resolvi fazer um experimento, um experimento comigo mesmo. Tinha alguns convites e tal para trabalhar nos bastidores da vida política em Brasília, especialmente dentro da bancada de um partido liberal, que é o Novo, calibrando os posicionamentos da bancada dos deputados daquele partido, os deputados federais. E eu falei para minha esposa, eu falei, eu quero ver esse negócio por dentro, eu quero ver como é que funciona, topa, vamos para Brasília. Então, tudo que chega lá, de PL, PECs, essas propostas de lei, e tudo que sai da bancada passa por um crivo para a gente saber se está equilibrado, se a gente não está fazendo política coletivista, se a gente está realmente estabelecendo um posicionamento liberal, alguma coisa assim. Então, o meu posicionamento, o meu cargo lá, ele é meio acadêmico mesmo, é de pegar o texto, bater com aquilo que existe de tradição liberal, libertária, conservadora, e falar assim, a gente está alinhado, taca pau, vai nessa iniciativa aí. Então, não é um cargo de análise técnica que está distante do que eu faço, do que a gente faz constantemente, que é pensar essas coisas a partir de uma certa perspectiva. Por isso que eu estou me divertindo com essa história. Mas assim, por outro lado, cara, nossa, o mundo político brasileiro, vai faltar água e sabão para dar uma lavada nesse negócio. É muito contaminado, cara, é muito contaminado. E assim, a galera boa que está lá dentro, que está, vamos dizer, tentando brigar contra esse sistema, cara, eu aplaudo, porque, velho, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Assim, o sistema é montado para que você dependa do modo como ele quer ser conduzido. Então, o cara já te arma uma série de armadilhas. Pô, muitas vezes a gente vai votar a coisa lá, que é assim, o que é menos pior? Não é que é bom. Fala assim, não, a gente ou vota ali ou vota aqui, porque isso aqui é bom, aquilo ali é ruim. Os caras metem tantas coisas ruins numa mesma iniciativa e armam de maneira da liturgia da votação, de uma maneira que você tem que, ou você pega o pacote ou você pega uma parte. E, às vezes, a gente tem que pegar uma parte para não pegar o pacote. Cara, não é fácil. Não é fácil. E por que eu acho que é importante? Ainda que o Paulo tenha os motivos muito fortes para dizer que, cara, político, não sei o que e tal. É que, cara, a gente está aqui fora brigando pelas coisas e os caras estão lá criando modos de criar obstáculos para a gente, criando modos de atrapalhar a nossa vida, entendeu, cara? Então, assim, se não meter uma galera lá dentro, Operação Cavalo de Troia, oferecer um presentinho ruim para eles, ter uns caras lá citando esses autores que a gente gosta, que a gente defende, nós estamos fodidos. As gerações que vêm aí para frente estão muito condenadas, cara, muito condenadas. Eu converso com os... Agora, eu passei um trabalho para os meus... Acho que eu falei isso esses dias aqui. Porque eles queriam aprender política. Então, eles foram conversar com a coordenadoria pedagógica da escola, falando assim, olha, a gente queria ter aula de política. Então, eu queria ter aula com alguém, que alguém viesse aqui, explicasse para a gente e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque é ano de eleição. Então, eles mesmos foram lá procurar e aí vieram falar comigo. Falaram, pô, você não conhece ninguém e tal, pô, a gente está pensando em trazer esse conhecimento para eles e tal, não sei o que. Porque eu falei, olha, pode ser até que eu conheça, vou pensar, pô, mas assim, eu queria começar a tratar com eles um pouco disso. E aí, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, olha, mais importante do que compreender isso que vocês querem, que é o que faz um deputado, o que faz um vereador, eu falei, olha, eu acho que a gente precisa entender a psicologia política brasileira. É. Porque se você não entender isso, eu não entendo nada. Porque é o seguinte, o fato é que o vereador, ele dança conforme a psicologia política. Exatamente. O vereador, o deputado é a mesma coisa, então, quer dizer, o que o cara foi eleito para fazer, ele não faz. É. Porque ele está agindo segundo toda uma mentalidade que está lá dentro rolando, né? Exato, cara, é muito forte isso. E assim, você sabe que o cargo que eu exerço ali nesse partido é o único cargo, e esse cargo que eu exerço, deveria ter em todos os partidos. Para falar assim, existe um alinhamento ideológico, a gente defende isso aqui. Então, nós somos o partido, sei lá, nós somos o pessoal. O que a gente defende? A gente defende isso aqui, isso aqui são os nossos princípios. A gente é do novo, então isso aqui são os nossos princípios. Então, você tem uma visão clara quando você vota no cara de que, olha, esses valores aqui estão estabelecidos. Cara, não é assim. Não tem essa. Não é assim. Então, o meu cargo lá é incomodar. É, às vezes, um deputado falar assim, olha, será que a gente não pode meio que por aqui? Fala, cara, se a gente for por aí e a gente começar a negociar nesse caminho, daqui a pouco a gente está fazendo besteira. Então, nós não podemos. E aí, o cara se sente mesmo na condição de ter que votar alguma coisa que não é interessante politicamente para ele. Eu falo, cara, ali eu perdi, igual eu na candidata à reitoria lá. Hoje eu perdi 10 mil votos. É, mas eu estou de acordo com o alinhamento ideológico que eu defendo. Mas o que acontece na maioria das vezes, cara, eu digo, eu disse uma vez numa palestra, é que, ao contrário da máfia, o Estado não tem moral nenhuma. A máfia tem uma certa moralidade, que é a moralidade do criminoso. Então, velho, eu morei na Itália lá para fazer o doutorado, casos dezenas. O chefe da máfia tem um sobrinho que fez uma merda, de acordo com os códigos morais da máfia. Chegava lá e falava assim, cara, você é meu sobrinho, mas nessa você rodou. Mata e joga no ácido. Pô, mas é meu sobrinho, cara. É filho da minha irmã. Não tem isso, cara. Aqui é código de moralidade do banditismo. No Estado, não tem isso não, meu amigo. É onde eu tiro mais. É como é que eu vou jogar com os interesses e tal. É mala de dinheiro. Então, assim, os libertários mesmo, que são mais radicais, entendem. Eu falo assim, não, vai para dentro. Vai para dentro da máquina, só não se deixe corromper. Porque ela vai fazer de tudo, cara. E ela faz. E você tem uma mala de dinheiro na sua frente. Legalmente posta ali e fala assim, eu não vou pôr a mão nisso. Difícil. É, irmão. Difícil. Falar de ética e de moral no plano teórico é uma coisa. Aristóteles ensina isso. Que você não faz ética só estudando filosofia. É habituação. O trem está lá na sua frente brilhando e você fala assim, não vou tocar. Tem que ser pesado.